A partir do ano que vem as empresas não precisam mais comunicar acidentes de trabalho que resultem em afastamento por até 15 dias, nem acidentes de percurso. Com isso, cairá também a contribuição que as empresas fazem para o FAP, o Fator Acidentário de Prevenção, que financia a aposentadoria especial ou por incapacidade decorrente de riscos do trabalho. A mudança foi decidida pelo Conselho Nacional de Previdência Social, que reúne representantes do governo, empresários, trabalhadores e aposentados. A reportagem é de Jomiag. Em 2014, foram notificados no Brasil 770 mil acidentes de trabalho. Com a nova regra, deixariam de ser comunicadas 540 mil daquelas ocorrências, ou seja, 63% do total. O FAP foi implantado pelo governo Lula em 2010 para incentivar as empresas a investir na prevenção. Como não será mais obrigatória a comunicação de acidentes com afastamento de até 15 dias, ficará a falsa impressão de que as empresas estão mais cuidadosas com a segurança no trabalho, denuncia Quintino Severo, dirigente da CUT. O Brasil hoje é um dos países que mais acidenta no mundo sem trabalho. Infelizmente, a sociedade pouco sabe, porque há uma grande subnotificação, ainda mesmo com o FAP, e tirando essa informação do FAP, aí é que nós acreditamos que vai haver uma maior subnotificação. Para os empresários, a medida permitirá economizar entre 2 e 4 bilhões de reais. Hoje, as empresas são obrigadas a contribuir com valores que variam de 1 a 3% da folha de pagamento para o FAP. O fundo é calculado de acordo com a quantidade e a gravidade dos acidentes registrados em cada empresa. Como o número de notificações vai cair, o recolhimento da taxa também cairá. Isso aqui é para diminuir, enfraquece cruelmente a Previdência com esse corte. O trabalhador não terá nenhum prejuízo imediato. Mesmo se os acidentes não forem notificados ao governo, as indenizações continuarão a ser pagas normalmente. Mas, como o patronato vai contribuir menos, essa conta vai sobrar para a sociedade. Na medida em que o governo quer fazer a sua gestão de corte de benefícios, a conta, quem vai pagar é a família dos trabalhadores mais pobres com o corte de seus benefícios, a quem tem direito. Tanto o especialista quanto a CUT acreditam que essa medida do governo Temer é parte do plano neoliberal de desmonte do Estado e caminho para a privatização do sistema previdenciário. As decisões que o Conselho vai tomando, nesse sentido, desmontando o FAP vai levar à sua extinção. Essa é a nossa preocupação. Isso favorece grandemente o processo de privatização. E as seguradoras estão ávidas, porque é uma conta de 12, 13 bilhões. E as seguradoras estão ávidas, porque é uma conta de 12, 13 bilhões.